Música E Tchuti? Quando quando a gente convocou o presidente, a gente não tem nada, não tem nada. Pega! E ae, o pô! Tchuti, lhe manda algum cifra. No tchau. Nessa um do trabalho pra você falar com um homem como Jesus? Mas eu não tenho cuidado com um homem pra você. E não tenho cuidado com aquele trabalho. Essa é a sua vida. Você não conhece esse homem qui está todo junto com ele. Menino... Você pode dizer que você já está fazendo um homem. Você pode dizer que a mãe está aqui. Você está por um homem. Você não sabe? Eu estou sobre isso. вам o senhor dizempo. Não, 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 não. Eu queria que ela não gostasse. Porque ela não gostaria, que ela gostaria de se fazer isso. Ela queria que ela aconteça uma coisa lá. Eu quero que ela tenha algum lugar, não tivesse que ter sentido? Eu não sei. Eu não sei que ela tem um please. Não, 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 não. O que você quer aprender? Se você quer aprender muito. O que ela quer? O que ela quer? É meu amor. Parece que você quer aprender muito a vida O que ela quer? Ele é meu filho? Eu vou aprender e eu posso dizer Eu quiser aprender um bem Porque eu quero entender Eu não sei porque ela me matou Eu vi o seu ser Por que ela quer dizer Mas o que ela quer dizer Obrigado Will you marry me? Yes, naja! Yes, baby! Kupa kumitelele, indiba ya mabuno ya kujizamu, indiba ya muti mawaji. Bega! 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 You can see this guy! Bega! 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 Yes! I'm sorry, maana! No! Jesus! Can you not hear me, O que é que o país eu percebo que eles foram pegados na acolha? Pega! Como é que não há? É que não tinha nada de nos dedos. Não tinha nada de nos dedos. É que não era nada de nos dedos! É que não tinha nada de nos dedos! Pega! Não tem nada de nos dedos! Eu não conheço o que você já quer dizer. Não. Eu não tenho certeza de que você amanhe. Tem que responder a gente. E você tem que responder você. Porque todo mundo tem de favor? Não. Nós temos uma mentoria de a gente. A gente tem que ver aqui. Você não sabe de fazer isso. Jesus! O que é isso? O que é isso? Você quer dizer isso? Ele era um filho. Seu filho, ele era uma mulher com a própria mãe. Você quer que vim morrer no dia? Você conhecia Vanessa? Tem, excelente. Você não conhece as pessoas. Tudo bem? Fiz. Preciso. Oi! Eu me soube de um telefone de novo. Eu tenho um telefone, eu só deixei meu telefone. Eu vou pedir para mim e lidar com meu telefone. Eu vou fazer uma estrelagem. Eu posso dizer que você não pode ficar aqui em cima do bapai. Não, não, não. E aí Aqui a gente. O que você está fazendo? Você está fazendo o umu gabo? E o que você está fazendo? Ou você está fazendo o problema? Você está fazendo muito. O que você está fazendo? Você está fazendo o umu gabo? Você vai pra cá? Você está fazendo o trabalho de vida. O que você faz o que é o que ele quer prudir? Você pode decidir se fazer nada, para você fazer nada, já assiste a você! Você pode fazer tudo o que você acha? Um deslizamento! Você não tem um comentário? Você não sabe como o que você quer fazer. Você não sabe, um comentário. Eu não também. Não tem que fazer, o século O inhártelo para mim. Lhe é ouvido. O senhor pode fazer o Brasil em torno para mim? Você tem que fazer isso para mim? Não. Lançado vou mois de dexes Mobjos ghosts Tal моicultur Jesus Jesus 동안 eles estão começando Ah, bebê, Kizaba tenha conhecido Vamos lá. Obrigado.